A base de toda conquista é o professor A fonte de sabedoria, um bom professor Em cada descoberta, cada invenção Todo bom começo tem um bom professor No trilho de uma ferrovia, um bom professor No bisturi da cirurgia, um bom professor No tijolo bolaria, no arranque do motor Tudo que se cria tem um bom professor Um sonho que se realiza, um bom professor Cada nova ideia, um bom professor O que se aprende, o que se ensina, um bom professor Uma lição de vida, uma lição de amor Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura Em toda teoria, tudo que se inicia Todo bom começo tem um bom professor O que se ensina, um bom professor O que se ensina, um bom professor